Olá, meu nome é Leandro Darko, sou responsável pelo Senac Araraquara, estou aqui atendendo a um pedido da TV Câmara Araraquara, para trazer algumas dicas sobre como organizar o nosso trabalho remoto. Vamos lá? Bom, primeiro ponto, procure manter sua rotina, o horário que você acorda, o horário que você realiza suas refeições, e a mesma coisa vale para o tempo que você tinha organizado ali em relação ao seu trabalho, ok? Segundo ponto, escolha um local tranquilo, isso é muito importante, mesmo para quem tem criança, às vezes o que vale a pena é estabelecer um combinado com a família, então vá lá, converse, fale dos períodos que o papai, ou a mamãe, ou o responsável vai precisar se dedicar para o seu trabalho, tá? Normalmente isso costuma funcionar. Terceiro ponto, tome muito cuidado com a ergonomia, então escolha uma cadeira que seja confortável, não esqueça disso, você trabalha com computador, está localizando o computador, a tela, na altura mais ou menos da sua visão, então às vezes os livros ajudam a ser uma ótima estante, ou procura alguma caixa, tudo isso ajuda na hora ali de estar posicionando o computador no melhor espaço possível. Não esqueça também, um ponto muito importante, de estabelecer pequenas pausas. Como é que eu sei o momento de fazer essa pausa? Normalmente quando eu já começo a não render, e o que significa isso? Eu estou lá fazendo uma atividade, às vezes estou parado nela há muito tempo, estou vendo que a coisa não avança. Às vezes chegou a hora, a hora que isso começa a acontecer, de ir lá, levantar, dar uma volta, tomar uma água, e depois você vai ver que a hora que você retomar, você vai conseguir ter um desempenho muito melhor. Para quem tem crianças, fica uma dica aqui de um site bem bacana, chama Tempo Junto, tempojunto.com Ali tem uma série de vídeos, uma série de dicas, que ajudam muito na organização do trabalho para quem tem crianças em casa. E por último, cuidado para não extrapolar seu tempo. O trabalho remoto, às vezes ele engana um pouquinho, a hora que você vê, você está trabalhando 10, 12 horas, e isso não é legal para ninguém, né? Traz um cansaço desnecessário e no outro dia a gente acaba não rendendo tanto, ok? Então, é isso. Me despeço de vocês e espero que tenha ajudado um pouquinho. Grande abraço e hashtag Fique em Casa, é muito importante para a nossa saúde.